Música Oi pessoal, tudo bem? Vocês sabiam que eu estou muito feliz Porque hoje é quinta-feira, mais um dia de devocionar o kit E eu vim escutar as historinhas da Bíblia Eu e a Sofia Estão vendo? E também vocês sabiam que a Bíblia está cheia de historinhas Muito legais E também dá um joinha para Jesus Vamos escutar Música Muito obrigado pela nossa comunidade de hoje Muito obrigado pelo nosso dia Que a gente brincou Muito bom hoje à noite E também que a gente for ver que foi muito legal E que a gente tenha bons sonhos e bons dias legais Que a gente não sonhe em nós E também que dê uma boa noite para a gente Que descanso em nome santo e desevido Amém Olá crianças, mais uma quinta-feira Dia de devocionar o kit E hoje a gente está gravando de um lugar super especial A nossa igreja Ai que saudade da gente poder estar junto Poder se abraçar Mas já já esse tempo vai chegar E enquanto ele não chega A gente continua aprendendo sobre a palavra de Deus Na nossa devocional Na escola bíblica Todos os domingos E hoje nós vamos aprender Sobre mais uma dica de Jesus De como a gente pode ser verdadeiramente feliz Como é que a gente pode viver essa vida aqui na terra De forma que agrade a Deus E de forma divertida Então, fique aí com a nossa leitura bíblica de hoje Bem-aventurados os pacificadores Porque eles serão chamados filhos de Deus É isso aí A nossa leitura bíblica de hoje com a Laura Fala que bem-aventurados, felizes São os pacificadores Porque eles sim serão chamados de filhos de Deus Ser pacificador é buscar a paz E promover a paz Aonde quer que você esteja E Jesus era uma pessoa assim Hoje nós vamos ver uma historinha Sobre Jesus Que fala como ele foi pacificador Ele poderia ser brigão Ele poderia ter se defendido Ele poderia ter feito muitas coisas Mas ele decidiu fazer paz E buscar a paz Vamos assistir? Tendo cantado um hino Saíram para o Monte das Oliveiras Então foram a um lugar chamado Getsemane Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou orar E levando consigo a Pedro, Tiago e João Começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia E lhes disse A minha alma está profundamente triste até a morte Ficai aqui e vigiai E adiantando-se um pouco Prostrou-se em terra E orava e dizia Voltando, achou-os dormindo E disse a Pedro Simão, tu dormes Não pudeste vigiar nenhuma hora Vigiai e orai para que não entreis em tentação Retirando-se de novo, orou Repetindo as mesmas palavras Voltando, achou-os outra vez dormindo Porque os seus olhos estavam pesados E não sabiam o que lhe responder E veio pela terceira vez E disse-lhes Ainda dormis e repousais? Basta Chegou a hora O filho do homem está sendo entregue Nas mãos dos pecadores Levantai-vos, vamos Eis que o traidor se aproxima E logo, falava ele ainda Quando chegou Judas E com ele, uma turba com espadas e porretes Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha Aquele é quem eu beijar É esse Nisto, um dos circunstantes Sacando da espada Feriu o servo do sumo sacerdote E cortou-lhe a orelha Mas Jesus acudiu dizendo Deixai Basta E tocando-lhe a orelha O curou Disse-lhes Jesus Saístes com espadas e porretes Para prenderme como a um salteador Todos os dias eu estava convosco No tempo ensinando E não me prendestes Contudo, é para que se cumpram As escrituras Então, deixando-o Todos fugiram E levaram Jesus ao sumo sacerdote E reuniram-se todos os principais sacerdotes E todos o julgaram réu de morte Essa história é uma história linda E muito especial Que Jesus deixou para nós Quando ele, mesmo sendo perseguido Por um exército enorme Cheio de soldados Ele preferiu demonstrar amor E demonstrar paz Na vida daquelas pessoas Primeiro, porque ele tinha aquele inimigo Soldado que veio para cima dele E aí Pedro vai lá e machuca a orelha do soldado E Jesus com todo o amor pelo seu inimigo Vai lá e sara a orelha dele Eu imagino como aquele soldado não ficou impactado Como ele não ficou surpreso com a atitude de Jesus Que ao invés de ir lá brigar com ele Foi lá e sarou a orelha machucada Com certeza a vida daquele soldado Não foi a mesma E também a vida do nosso amigo Pedro Super impossível Super brigão Foi lá, pegou uma espada para lutar por Jesus O amigo dele E foi lá brigar E aí machucou o soldado E Jesus vai lá e ensina a Pedro Que as coisas não são assim Que não se resolvem as coisas brigando fisicamente Machucando as outras pessoas Mas sim com atitudes de amor Com atitudes de perdão Eu tenho certeza que Pedro Desde aquele dia Não foi mais o mesmo Pedro Ele aprendeu com Jesus Que deveria ter atitudes de paz Mesmo em meio a uma guerra A Bíblia nos ensina Que Jesus é o príncipe da paz Um dos nomes de Jesus Era o príncipe da paz E para que eu e você Possamos ser como ele Nós precisamos de verdade Tê-lo no nosso coração Tê-lo na nossa vida E pedir para que ele nos ajude Com as nossas atitudes Quando a gente tem esse intuito De ficar brigando o tempo todo Com os nossos pais Respondendo Ou então causando Briga e confusão Entre os nossos irmãos Entre os nossos amigos Que Deus nesse momento Nos ajude E que nós possamos aprender Com Jesus A sermos pacificadores A buscar a paz Na nossa família Na nossa escola Onde quer que nós estejamos Que Jesus sempre seja Essa pessoa Que nos ajuda A mudar O nosso temperamento A nossa forma de ser A nossa forma de falar Para que nós possamos Realmente sermos chamados Como Jesus disse Filhos de Deus Sejamos pacificadores E assim sermos conhecidos Ao nosso redor Porque somos filhos De Deus Parecidos com Jesus Parecidos com Deus Eu sei Que é difícil Não é fácil A gente ter Ser como Jesus Pacificador o tempo todo Às vezes dá vontade De brigar Às vezes dá vontade De discutir De falar umas coisas Para o irmão Para o pai Para a mãe E nós adultos Também somos assim Mas Jesus nos ensina A sermos diferentes Porque aqueles Que buscam a paz Vivem a paz E são conhecidos Como filhos de Deus Tantas coisas Nós podemos aprender Com Jesus E essa É mais uma dessas Seja pacificador Viva em paz E promova a paz E assim você vai ser conhecido Como filho de Deus Que Deus te abençoe Essa semana E que na semana que vem Nós possamos voltar aqui E aprender mais coisas Sobre o nosso amigo Jesus Tchau crianças Até a próxima semana Eu olho para a cruz Para a cruz eu vou Se eu sofrer participar Sua obra vou cantar Meu salvador Na cruz mostrou O amor do pai O justo Deus Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Seu amor Seu amor Música Dou a cruz Torno a cruz Da morte Me livrou Música Trouxo me a Minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado do seu amor. Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, levantado do seu amor, impressionante ao seu amor. Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, que é matado do seu amor. O... 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 Tchau.